Amigas, estamos aqui no loteamento Dalla Bernardina, da Cidalla Bernardina, olha aqui. É um loteamento novo e que já possui algumas casas construídas. Eu lembro que eu vim aqui no início, quando estava realmente no princípio das obras, não havia nem calçamento ainda e quando eu vim, na época, não tinha nenhuma casa. Agora a gente já pode ver casas, tem casas ali, olha. Então, lá para baixo, olha, já tem casas também, olha lá. Então, e já está totalmente calçado com bloquetes sextavados. Esses bloquetes de seis faces são os utilizados para a pavimentação deste novo bairro chamado Dacidalla Bernardina. Olha aí a imagem, o panorama aqui de Colatino, da região aqui. Realmente é uma localidade aprazível e perto do centro que parece morar. Fica aqui perto do bairro de São Braço. E é um local não muito declivado. O declive aqui é mínimo. Olha ali, várias residências já sendo construídas. Então, é importante. Para você do blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal do YouTube, paulo roberto maciel. Instagram, paulo roberto maciel, sem esbarro. Olha aí, vamos ver aquela grota ali. Ali parece que tem uma grota. Tem muitas residências em construção, olha aí. Lá pra cima também, olha lá. Vamos ver aqui, parece que é uma fábrica, uma indústria, alguma coisa assim. Olha lá embaixo. Ou é o centro comunitário, sem escola, creche. É, parece que sim. Pra você, que acessa meus endereços eletrônicos, paulo roberto maciel, no YouTube. Imagens de colatina pra você, olha aí. Nesta quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020. Imagens belas, belíssimas. De colatina. Olha. Olha aí. Você só vê aqui. Vamos mostrar mais um pouquinho. Dali daquele alto ali. Acho que dá pra ver com mais exatidão. Tô vendo aquele bairro lá embaixo, olha lá. Um bairro, me parece que é. Acampamento seria? Parece. Isso sim, né? Lá embaixo, olha lá. Aquela região lá. Parece acampamento. Fizeram até um edifício no alto do loteamento, né? Não é isso? Vamos pegar mais uma imagem aqui, de uma parte mais alta. Olha aí. Olha, dá pra ver colatina toda, hein? Dessa parte aqui, ó. A visão é muito bela. Vejam aí. Muito bonita a visão. Olha aí. Ali tem mais construções. Lá temos a ponte Florentina-Vido. parte alta da cidade alta de Colatina, lá. Os bairros, Bela Vista, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Mostra e Brotas, vários bairros do alto. Noêmia Vitale, já que Colatina é realmente, Residencial Nobre, é uma cidade onde predominam as elevações. Então, tem muitas residências construídas no alto. Shalom, a paz de Cristo Jesus para todos vocês.